Eu sempre agradeço, todo dia de manhã eu falo muito obrigado por essas aves, não é à toa que ela está arrodeada aqui de casa. Assim, quando eu fico sabendo até que derrubaram uma ave, eu fico triste. A cumbadozeira não se perde nada. Ela não se perde na carne, pois a cutia, o pré-ah, a anta, a formiga, esses animais comem. A zarara consegue tirar a castanha de dentro, quebra a castanha, tira a amêndoa para comer, cata aqui no sítio, cata no SESC, trazemos, armazenamos para dar para o ano todo, né? E aí começa a quebrar a quebragem. Nós quebramos, selecionamos, torramos, aí vem o processo da Luísa, que ela está fazendo a farinha e o brigadeiro. E a torrada, nós já embalamos e já vendemos para o cliente. O SESC começou, abriu as portas, também deixa a gente vender lá no SESC, não tem? Só impor lá no hotel, para turista que nunca ouviu falar dessa castanha, hoje mesmo o pessoal comprou e falou que nunca, o pessoal do Paraná falou que nunca tinha visto falar dessa castanha. Para nós e melhorou bastante, porque nós não tinha nem serviço, não tinha nada, fazer nada. Então o Baru veio para ajudar mesmo. Castanha para comer, para colesterol, para anemia, também tem o ômega 6, ômega 3, ômega 9 nele. Já foi feito a análise disso tudo, posso dizer, da árvore extraordinária, assim, eu sempre ponho essa frase, porque ela é 10, em tudo. E é dela que nós estamos sobrevivendo.